Abertura Abertura Diante de todas as contas Abertura Cantemos Amém. 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 Claire M Amém. que é um cachorro de luz, com função de regras de culpa, de desculpa, de desculpas, mas vamos desajarmos mais uma vez e também de entendermos pelos nossos pecados e pelas nossas faltas. Amém. 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 Oração que vem de Deus. Eu não vi o censurado a terra de Jesus. Por sempre estão dentro de mim, Deus é o abraço. Oração que vem de Deus. 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 Deus. Oração que vem de 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 Deus. Deus, como os irmãos animais. Realiza o seu amor dentro de nós. Ele vai dar o seu amor dentro de nosso coração. de nossa vida. E aí novamente eu estou compreendendo cada dia. Esse amor que está em nós. Esse amor que significa a nossa existência humana. Como eu falei. Os milagres acontecem. Mas os milagres não acontecem. Eu vejo assim. Não acontecem. Não acontecem nada. Preciso de entender. Preciso de acreditar. Preciso de caminhar com Deus. Preciso de caminhar com Jesus. Para que nós possamos aquecer de nossa vida. Se nós só estamos em um grande homem dentro de Ele. A sua história acontece a que Jesus nos rompe as pessoas. Nós, como todos dizem. A primeira vez que há culpa para nós. Ele faz sempre, ele sempre está no gozo, precisa da nossa parte, precisa de nós também. Chegamos ali na missão do Artéria, estamos seguindo sempre com resíduos. Falaram muito mais uma noite nesse dia, também, que será uma de um dia de novo, comemoramos a tira do amigo. Todas amizades, por aí, é que os amigos precisam se formar a amizade, para que realmente seja uma amizade que realmente a construir um mundo melhor, a fazer com que a gente seja um desespero de nossos amigos, quer que a gente possa te ver com eles, e a seu poder, para a nossa luz. Por favor, seja o nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus que possam nas nossas preces, exame. Senhor, acordei a nossa prece. Aparce Aparce Amém. 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 Vosso Filho, o Senhor é Vosso Filho. Para te dar a Vossa fé em Vosso Filho. Estão passando até a gravação de infinita paixão. Retornou o ponto de graça a sua partida. E Deus te exigiu, nos dizendo. Para lá, por vós, os seguintes, isto é meu corpo, que será pego por vós. A Vossa fé em Vosso Filho. Vos irmãos e irmãs, eis o mistério da Terra. Em nós, Senhoras e irmãs, eis o mistério da Terra. E para o mundo da nossa rejeição, eis o mistério da Terra. Senhoras e irmãs, eis o mistério da Terra. Nós oferecemos ao Pai toda a vida e graça a salvação. E nos agradecemos por vir os jornalistas típicos. Estar aqui, na Vossa presença, e nos servir. Senhoras e irmãs, eis o mistério da Terra. E nós adicamos que participamos do povo do Santo Cristo. Sejamos reunidos pelo Espírito Santo do Santo Pai. E a paz e irmãs, eis o mistério da Terra. E a paz e irmãs, eis o mistério da Terra. E a paz e irmãs, eis o mistério da Terra. E a paz e irmãs, eis o mistério da Terra. E os vossos filhos, Maria Jacinto Miranda, eis o mistério da Terra. Maria Jacinto Miranda, eis o mistério da Terra. Marfalva, eis o mistério da Terra. pacificamente da sua ressurreição. Conceder e contemplar as partes dos seus homens, conceder e contemplar. Preparam-nos também que os outros dos irmãos e irmãs que morrem na esperança da ressurreição. Morrendo a Deus da Silva, Santa Maria, Santa Cruz, Ana Lúcia Silva Reis, Majestina Heróis, Viratão Gomes da Silva, Tiago Rupo Costa Soares, Adriano Reyes de Armando, José Augusto de Donça, Antônio Alves da Rocha, Aipulador do Simpício, Maria Alves do Simpício, Manuel Alves dos Anjos, José de Mão e Peira Miranda, Aipulador do Simpício de Miranda, Comiga Faiva, Alberto Martins Tavares, Emmanuel Mendes Tavares, Alma Alta Pão da Torra, Laura Marca Vazes Santos, Ereco de Jesus Gás, Marinho de Marinho de Arcaxas de Lins, Flávia Cristina de Ascensão Portado de Lins, Francisco do Mestreiro de Ascensão, Messias Ramos Portado, Jardim Celácio Portado, Josué Pereira Pássios, Zenete Pereira da Silva, Cleio de São da Silva, Benébios, Silvéria Costa, Magalhães Pinheiro, E de todos que partiam desta vida, acolhendo o Senhor com a Vós, na luz da Vossa Pássia, É que nós nos pedimos, tem piedade pelos nós, lá de participar da fé, participaremos em Deus, que os São José, que os santos apóstolos, Satanás e todos que este mundo nos serviam, a fiquem renovados e glorificados, por Jesus Cristo e Vossa Píblia. Amém. Por Cristo e o mundo, Cristo e o Cristo, a Vó Deus para todo o Deus, na unidade do Senhor e do Santo, quando a Vó é 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 a Vó. Amém. É tempo, irmãos e irmãs, como o Senhor dizemos com o Senhor, a Iba, a Vó é a Vó é a Vó. E a Vó é a Vó é a Vó é a Vó. Santificado, seja o nosso comum, e a Vó é a Vó é a Vó é a Vó é a Víblia, seja a Víblia, a Vó é a Vó é a Vó. Assim, na terra, como o Senhor, como vós, o Senhor, as Vó é a Vó é a Vó. E a Vó é a Vó é a Vó. Assim, no nosso nome, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a Vó é a Vó é a Vó, a Vó é a Vó é a Vó. E o Senhor, os irmãos e o Pai, as Vó é a Vó é a Vó é a Vó, ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado dos teclados, enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Amém. Amém. Como eles têm mais felicidade e a vida, tem piedade de mim… o que eles têm mais felicidade e a vida… o que eles têm mais felicidade e a vida… o que eles têm mais felicidade e a vida… o que eles têm mais felicidade e a vida… dá-lhe a paz Amém. Felizes somos todos nós. Obrigado por participar do doutor sentido. Mesmo finis e feitas sonoramentos. Nosso amor de Deus, esses... Nosso amor de Deus, Deus parchmentha e abandon反ança. Nosso amor de Deus compreender a descendência irregular e a買ança é detta correspondente em bundas e operação. A V taxa de morar é dividida na pena ver a isso hoje. Nosso amor de Deus, Deus artilha a existência de nós nee verde, Amém. 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 Os irmãos, quero agradecer a todos que vieram e se levantar conosco, a família de Manuela de Arsena e Miranda também não está presente, é alguém? Tá, sim, às sete minutinhas, né, que vieram e se levantar conosco, e de uma falta errada, é alguém? A família de Manuela Fernandes e o que não vem conosco, será que está hoje? Nós queremos, assim, que muitas das famílias que mais recente partiam, que vieram em seu reino escrito, a família de Florândia de Patonenses, o Tiago Romo de todos os lances, a família de Imperatório de três lances, negros de Jesus e Ramos também, três lances, a família de Cristina, enfim, como os familiares que hoje estão perdidos, de uma rotina, o familiares que hoje estão perdidos, é tão famoso, como nós vamos salvar o bem, por esses dias, que não são dias de... Tristeza, mas dias de saudade, teremos todos os dias de saudade pela frente, com certeza, porque a saudade que ela conhece, daqueles e daquelas que deixam a mata, com certeza um sinal na vida de todos nós. Temos uma música grande, até a cerca das famílias, com a mensagem, 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 com a mensagem. Tristeza, mas dias de origem, 2 graças da sua irmã. Amém. 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 É isso. Também, agora vamos nos avisar e recorçar o nosso compromisso para o final de semana com as nossas senhas. Se possível, vamos pegar o sistema e a reserva de participação nas missas do sábado à tarde, noito de domingo, tanto a fim como a comunidade de Pai. Nessas missas, esperamos, nós pesquisamos que vocês possam tirar a senhora da cataria ou o nosso funcionário que está aqui na igreja. Se você quiser poder tirar a cataria, pode ter um funcionário que também pode se utilizar a senhora de Palavras. E aí, esses senhores, é exatamente para analisar a nossa participação. Estamos vendo que a igreja, que nós incluímos espaço para a reposta e as refeixões, que já reiniciou, que a gente quer também, as pessoas que ainda não aderiram a esse projeto, que quiserem nos ajudar. Às vezes a gente quer mais pós, às vezes a gente pode, não é assim. Mas assim, muitas pessoas querem, mas não pode. A gente tem que cuidar da ação, da dificuldade que é também financeira. A gente tem que cuidar dos trabalhos, né? E aí, nós vamos botar todo o papel, o papel, logo, logo, o nosso santuário, a cerveja esteja pronta. Com a sua ajuda, com a sua coração. Mas assim, com o mundo, com a sua força, reze cada vez mais para que a nossa cerveja, cada dia mais esteja. Ouça o autorário, cada vez mais para que a nossa cerveja esteja pronta. Tá bom? Por exemplo, devemos nos ajudar, depois da Catarina, durante a semana, no Jardim Cadeciais, para fazer a sua apesão pela nossa construção também. Nós queremos dizer que após a missa, que nós vamos ter o presente A, e na segunda-fecidade, uma forma bem rápida, pega o problema a passar pela indignação, e as polvo horas que ele ouve em missão, tente um dia aquele casal para se assinar, com o dia. Tá bom? A missa vai ser aqui. E as polvo horas da noite da noite. A mãe do pai do Deputado, pergente. José, o rei do Camargo, o rei já representa, mas sabe, não é? Não, não é? Será? Não. O casal, o rei do Camargo, o rei já presente, está bem aqui. E a distância, a gente pode fazer o ar, a gente pega, que todo mundo vê, fazer a oração, a prece para este casal, que é a aniversário do Reino da Inverte, a gente vai fazer as aniversárias, e antes, quando vem a fé, que é a fé, que é a fé. Como esteja lá no dia, saia com as aulas, ficar em pé, fazer a oração, a prece, na hora que essa oração, com o tempo, a gente vai fazer, esta prece pra gente ter uma honra, a profissão divina, por isso. A nossa proteção é o nome do Senhor, que o Senhor esteja com o seu nome. Ele tirou o lugar para os que iram olhar e se casar, para que eles possam ter procurado a sua caminhada, a união do Cristo e da Igreja, que eles possam também, a gente caralho comigo, caminhar juntos, unidos, trabalhando, que entendês e compreendês o diabo, para que tenham uma família cada vez melhor a caminhar de amor e de paz. Eu te pedi, o Senhor Resistente, que o nosso filho não dava as perdições. Um pouco de parabéns, pastor pessoal. Um pouco de parabéns, pastor pessoal. Um pouco de parabéns, pastor pessoal. A gente vai falar com a nossa celebração de hoje. Que possamos ir em nossas casas a alegria, que o Senhor nos concede, que a gente nos celebra, a Eucaritiva. O Senhor esteja para nós, esteja para ele o que vai, para fazer o Senhor todo o que vai, e, sim, o Senhor todo o que vai,